Fala galera, e no Internacional o bastidor ferve em relação a D'Alessandro e também Leandro Damião. Qual é a possibilidade de retorno, tanto do D'Alessandro como o substituto de Magrão e também de Leandro Damião reforçando a equipe de Roger Machado? Eu busquei algumas informações nas últimas horas e todos os detalhes você confere a partir de agora aqui no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like joinha bacana para o conteúdo sobre, sobre e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Muito importante que você faça isso até para a gente atingir aqui o maior número de pessoas, tá certo? Bom, muitas são as informações que correm nos bastidores do estádio Beira-Rio em relação a Andrés D'Alessandro e também Leandro Damião. E eu começo falando de D'Alessandro, até porque o Magrão foi desligado, foi demitido no domingo após o empate diante do Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro e o presidente Alessandro Barcelos. Na entrevista coletiva, que eu até participei pela Rádio Guaíba, eu fiquei com o sentimento de que o presidente não estava mais satisfeito, não estava gostando do trabalho desempenhado pelo Magrão e também por conta de algumas polêmicas, a contratação do Luca Drummond, também as conversas que vazaram para que seu filho jogasse no Inter, o relacionamento ruim com o grupo de jogadores. Bom, Magrão faz parte do passado. E D'Alessandro, ele foi especulado para retornar ao cargo e teria que ter o convite de Alessandro Barcelos para ser o novo diretor esportivo do clube. Mas, pelas informações que eu tenho, isso não deve acontecer. O presidente, sim, tem aí, por parte de algumas pessoas, ele vem recebendo também conselhos para convidar D'Alessandro a exercer o cargo dentro do clube. Mas, eu reitero a informação que eu tenho de que não é uma ideia do presidente Alessandro Barcelos, convidar e trazer D'Alessandro para atuar neste cargo de diretor esportivo do Inter. É claro que o futebol é dinâmico, tudo pode acontecer, mas, neste momento, a informação que eu tenho é essa, de que D'Alessandro, com Alessandro Barcelos, não deve voltar para exercer este cargo diretivo no clube. Já sobre Leandro D'Alessandro, a situação é diferente. O Leandro D'Alessandro, ele até agora, também, pelo que tenho, não foi procurado pelo Inter. E eu vou dar crédito aqui à revista colorada, que trouxe uma informação muito importante de que o jogador está sendo aconselhado, o jogador está sendo convencido a aceitar, caso o Inter lhe procure um contrato de produtividade. O que eu quero dizer com isso? Este vínculo de produtividade, ele só seria ativado com as partidas que o Leandro D'Alessandro venha a disputar pelo Inter, caso seja contratado. Ele está livre no mercado, rescindiu seu vínculo com o Coritiba, e, por isso, só receberia do Internacional com um determinado número de partidas pelo clube. Então, eu estou bastante atento a essa situação, qualquer novidade, é claro, eu vou trazer aqui, mas, até agora, não tivemos por parte do Inter, embora toda uma repercussão, inclusive do torcedor colorado nas redes sociais, sobre o Damião e um retorno, muitos até entusiasmados, até pelas duas passagens que ele teve com muito destaque pelo clube, que agora, pelo menos, não é a ideia. Inclusive, o técnico Roger Machado, mesmo com a lesão do Borré, que sofreu uma lesão muscular, o Alário, que não atravessa uma boa fase, uma ideia do Roger agora é dar mais minutos a Ricardo Matias. Não quer dizer que ele vai começar como titular alguns jogos, pelo contrário, mas a ideia é soltar cada vez mais o jovem centroavante, ele que teve uma participação razoável contra o Atlético Paranaense, e, pelo menos, na minha avaliação, entrou bem diante do Juventude, tá certo? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.